A mente subconsciente é a parte do nosso ser que registra todas as experiências que vivenciamos. Esta mente também mantém os nossos hábitos e as nossas crenças que foram programadas desde a infância. À medida em que envelhecemos, a nossa mente consciente atua como um amortecedor para evitar mudanças constantes. Por isso é tão difícil alterar hábitos apenas com decisões conscientes. O subconsciente controla uma série de funções em nosso corpo, como os batimentos cardíacos, a digestão, o crescimento celular, o crescimento ósseo, o crescimento capilar e muito mais. E tudo isso ocorre sem que nos demos conta, sem que a gente dê comandos ao nosso corpo. Neste vídeo você encontrará um conjunto de afirmações positivas para limpar a negatividade presente no seu subconsciente e assim você se permita ser divinamente guiado para o bem-estar. Você pode repetir estas afirmações ou apenas ouvir e meditar as palavras permitindo que elas se aprofundem no nível subconsciente da sua mente. Vamos lá. Eu sou divinamente guiado pelo caminho do bem. Cada fase da minha vida se desenrola perfeitamente. Eu escolho focar nas coisas positivas. Eu encontro facilmente todas as soluções dentro de mim. Eu estou sempre em paz com aquilo que me cerca. Eu estou sempre em paz comigo. Eu amo e me aceito. Eu sou uma pessoa única. Eu sempre estou seguro e protegido. Eu reconheço todos os meus sentimentos. Eu estou sempre rodeado de pessoas amorosas e atenciosas. Eu sempre amo e aceito as outras pessoas como elas são. O amor divino permeia o meu ser. Eu expresso minha sabedoria interior. As crenças limitantes estão se dissolvendo agora. Eu sou divinamente guiado para o bem-estar. A felicidade é meu direito de nascença. E eu reivindico agora. Eu estou liberando todo o medo do passado. Eu estou deixando para trás todas as preocupações. Eu estou liberando toda a dor e toda a culpa. Eu deixo ir todas as dores e preocupações no nível celular. Eu estou liberando todas as dúvidas sobre mim e sobre o meu merecimento. Eu me permito sentir bem. Eu me permito sentir calma e confiança. Eu me permito ter fé. Eu escolho me sentir em paz. Eu relaxo e respiro com facilidade. Eu permito que a boa energia me guie para o caminho do bem-estar. Eu sei que eu posso lidar com a minha vida. Eu sei que eu posso cuidar das coisas. Eu sei que eu posso tomar decisões inteligentes. Eu deixo facilmente tudo para trás. Eu deixo tudo o que não me faz sentir bem. Eu deixo o meu passado para trás e todas as experiências negativas. Eu estou livre. Eu estou sempre protegido pela luz divina. Eu aprecio a vida. Eu aprecio o melhor que a vida oferece. Eu perdoo o meu passado. Eu abençoo o meu passado. Eu escolho focar apenas no que é positivo. Eu permito que o universo me guie para o que é bom e agradável. Eu aceito que a intuição me leve à evolução espiritual. Eu me conecto com o bem. Meu subconsciente me apoia. Meu subconsciente me ajuda a evoluir. Meu subconsciente está cheio de memórias agradáveis. Meu subconsciente me direciona para o caminho da manifestação. Meu subconsciente está limpo e renovado. De hoje em diante. Agora, visualize você em uma longa estrada. e você observa uma poderosa luz descendo do céu, clareando este caminho, te guiando na direção certa, ampliando seus horizontes. E de hoje em diante, diante de qualquer situação, você sabe que pode confiar que essa luz está o tempo todo te guiando para o bem-estar, te guiando para a alegria, te guiando para as incríveis experiências que você sempre quis viver e experimentar. Olhando para essa estrada à sua frente, totalmente iluminada pela luz divina, diga, eu me permito ser divinamente guiado para o bem-estar. Agora, você pode abrir os seus olhos e dar um sorriso. Sabendo que, de hoje em diante, tudo será diferente. Quando você não souber o que fazer, a inspiração chegará, te conduzindo sempre ao lugar perfeito, ao momento perfeito, à realidade desejada. Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um conteúdo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E aí E aí E aí E aí